Música Direto da Bicho Mania, hoje eu estou mais uma vez com o Giovanni, que é administrador, gerente aqui da clínica, não é Giovanni? E nós vamos falar de caminhas, de produtos para os nossos cachorrinhos e gatinhos também, porque eles precisam de todo o conforto, não é? Precisa, precisa estar bem acomodados, bem quentinhos agora para o inverno que vem chegando aí, né? Para manter a temperatura do corpo equilibrada, né? E de uma forma confortável isso, que é o mais importante. Confortável, e a Bicho Mania tem tudo, gente, para os nossos bichinhos. Quero mostrar essas caminhas, porque às vezes a gente imagina que como é uma pet linda, num ponto maravilhoso, a gente vai pagar muito mais caro. Não, muito pelo contrário. Não, gente, muito pelo contrário, porque aqui, ó, na Bicho Mania, a Dani sempre procura trazer produtos com valores super competitivos, não é? Acessível. E acessíveis. Vamos falar desses produtos aqui que estão em promoção. Isso aqui é uma almofada, tamanho G, uma linha de almofada muito confortável. Eu até vou tirar ela daqui, eu posso tirar? Claro. Olha aqui, olha aí o conforto aqui para o nosso bichinho. Só isso? E permeável, tá? A parte inferior. Tá. Ela tem um acesso para te fazer uma boa higienização, pode retirar a parte interna. Sim, para manter sempre limpinha. Sempre limpinha. Sabe em quanto, gente? Adivinha? R$ 89,00. Preço muito bom, promocional, né? Isso é um desconto de 30% hoje. 30%. Como essa aqui, tem vários outros produtos com promoção, não é? O que mais que a gente ia mostrar hoje? Tem um escondendo de caminha também ali com 50%. Olha aqui, ó, gente. Deixa eu pegar essa aqui, que ela é em corino. Olha aqui, ó, gente, essa base dela. Olha que bom, né? Ah, esse aqui é um tecido aqua-block, esse de cima. Ou seja, ela é impermeável. E ela é toda em corino, gente. Ela está R$ 96,00. Preço ótimo. Muito bom, não é? Muito diferenciado. Olha essa aqui que linda. Olhem que cama linda, gente. Também, ela aqui embaixo, ela tem um... É tipo, parece um... Um corino impermeável. Um corino, não é? Essa aqui está R$ 119,00. É uma cama grande. Os nossos bichinhos precisam desse conforto, desse carinho, não é? Mas merecem, né? Merecem. Vamos lá para o Tua Doja? Vamos lá. A gente tem uma coleção nova de caráter. Bom, gente, olhem o que é isso aqui. A gente tem vontade de dormir nisso aqui? Com certeza. Bem papadinha. Não, olhem as mantinhas, que amor. Olha que graça isso aqui. E bem quentinho, não é? Quentinho. E uma coleção completa, não é? Para todos os gostos. Essa aqui é a coleção nova. Coleção de verão nova. De inverno. Com estampas maravilhosas. Olhem essa marinha, que chique. Tem para todos os estilos e gostos, não é? Olha o que é isso aqui, de feminino. E olha essa aqui, gente. Esse xadrez aqui também, bem invernal. Elas são lindas, né? Lindas, lindas. São três... Tem, ó, para todos os tamanhos. Três apresentações, tamanhos P, M e G. Uma condição diferenciada também. Bom, gente, hoje a gente vai ficando por aqui, ó. Com essa mantinha maravilhosa. Vocês viram todas as caminhas. Caminhas em promoção, caminhas de lançamento. E os seus bichinhos merecem, né? Merecem. Merecem todo o tempo de carinho. Merecem. Os seus bichinhos merecem. A Bicho Mania, que é assim, ó. Uma pet maravilhosa. Tem profissionais maravilhosos. E aqui os nossos animaizinhos são tratados com muito carinho. Na Dom Pedro II, qual é o número? 12h41. Com estacionamento e 24h aberto para você.